Com flama não, com flama sim Com flama tudo que não passa até ficar pali Depois de tudo que me faze Você com a chamada faze Tá me esqueci de mim Tá me esqueci de nós Fica junto com mim Quinta jovem pra nós Tá me esqueci de mim Minha altura que já criou Por ser a porta de meu caso Que é vampiro e vou pôr em uma invenção Que é quando eu pôr em casa E vou caminhar este sentimento Me comem que é teu segredo De abrir porta de meu coração Tu amor é meu É o casamento Quero pedir tempo Vem ser feliz com mim Vem ser feliz com mim Quero ter um casamento Quero perder tempo Vem ser feliz com mim Vem ser feliz com mim Pronto de alguém, mami, que vou muito Boquinha chuchu É chocolate E a cozinha sabe Se não se adianta Se queimou no papel, nunca te largou O beleza, que é o novo vício Nunca tem ninguém que pode ver, mas não É a batida da nossa dança Mas o ritmo já não avança Não sei se vale a pena lutar Eu não devia Eu não devia Se entregar meu coração Se me morrisa de chihar a paz de uma Para que ele parou de noite e depois de manhã Não sabem, tem muitos motivos para pensar Mantém-me longe de motivos para acabar Cogibor, se coci bom não se dá Lemigubor, amigubor da vilão Não moro, não moro, não será Não moro, não moro, não será Não moro, não será